Cabeça do lado de Deus do zagueiro, o senhor está batendo no gol A emoção e a motivação, olha a festa do Brasil Você este de lá como o jovem é de novo Você este de felicidade e o coração dessa vez Corinthians, o grito sufocado de um povo O grito do fundo do coração de um torcedor Depois de 20 anos a fiel está explodindo 22, 23, 2 centenas de anos Na cabeça desse povo, como um suor do meu povo O Corinthians tira a explosão e vira o maior Dar algumas alegrias pra gente já nesse campeonato Que eles eliminaram os porco e a sardinha Então antes de uma volta, tem essa musiquinha que chama Mas o AK aqui é terror No encamp, na freguesia tá tristinha O show é muito sim Calou o panetone lotadinho de frutinha Calou o panetone lotadinho O seri tá bravinha, não mexe com o erro não Tá muito velha, cuidado com o coração E em casadão E em casadão O céu é a boca do chão O Lucas Brato, caro de bobão São Paulo, segura freguês no timão Timão, 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 timão Paparapau Ó pra vocês cantarem, segura, segura aqui ó Porco triste Porco triste Porco triste Agora linda a capitão mais uma vez Porco triste Porco triste Porco triste Vem banda, vem, 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 vem Porco triste Porco triste Porco triste Porco triste O meu sorriso Porco triste Porco triste E de novo ele correu Quando o Cristão foi pedir a barra Meu Deus Deu uma paradinha e o sexto aconteceu Até com seus meninos e hoje viam seis Se fosse o vovô seria, era logo os dezesseis Soamos todo mundo e vamos continuar Bagunça na vila e a freguesia vai chorar Gloriada na arena, fabuloso, tá tristinho Timão foi terrível, titi foi terrível Gloriada na arena, vovô seria, tá escondido Timão foi terrível, titi foi terrível Gloriada na arena, pareci um bragantino Timão foi terrível, titi foi terrível Campeão do brasileiro e eu fiquei rindo sozinho Timão foi terrível, titi foi terrível Caraca, produção e vó não cês tão contratado, é afaziada? Cê é louco? O vovô seria muito foda A bicharada chora, a bicharada chora No panetone ou na nossa casa nova A bicharada chora, a bicharada chora Lá do Rogério e doce, cadê Luiz fabuloso? O maqui é muito ganhoso, perdeu do timão de novo Lá do Rogério e doce, cadê Luiz fabuloso? Lá do Rogério e doce, cadê Luiz fabuloso? A bicharada chora, a bicharada chora No panetone ou na nossa casa nova A bicharada chora, a bicharada chora Caraca, esse color é muito foda A bicharada chora, a bicharada chora Coritias, de tradições e clãs Oh, 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 tu és louco Dos esportistas do Brasil Seu passado é uma bandeira Seu presente é uma lição Coritias, de tradições e clãs Ativa, ativa! Coritias, de tradições e clãs Vesco, Brasil, eu quero O clube mais brasileiro Show de bola, rapaziada! O crime do povo é o Corigão A bicharada está aí! Vamos jogar com rasta aí no coração É o time do povo É o Corigão E aí, galera, esse foi o Esquenta Vou agora pra bancada lá Eu espero que vocês tenham gostado Tenham curtido o Esquenta Eu fiz a live aí ao vivo Pra quem puder acompanhar depois Foi na empolgação Hoje vale tudo Hoje é nóis Chegando ali, ó A linha embaixo é pra quem Vem, vem, passa a linha de trem Aí do metrô Itaquera Galera chegando em peso Ali na entrada do Setor Oeste Vocês dão pra ver bem ali Tá lá no final É a concentração Onde eles entram ali com o ônibus Enfim Onde eles entram ali com o ônibus? Aí quando eu falei pra vocês que tava com um clima diferente mesmo em organização, no caso do medo da invasão, foi essa parte aqui que eu falei pra vocês, ó. Eles colocaram as catracas aqui, então assim, só passa realmente quem tem ingresso, quem não tem ingresso não entra no estádio, entendeu? Geralmente essas catracas aqui elas são livres, não tem isso aqui, você sobe a escada já vai direto pro estádio, fica aqui dentro. Então eles colocaram hoje as catracas, fizeram a tenda aqui, colocaram as catracas pra realmente só entrar quem tem ingresso por causa que eles estavam com medo da invasão que a torcida tava prometendo, quem não tinha ingresso ia ficar ao redor da arena, então eles tomaram as medidas aí deles, enfim. Ia ser uma puta festa, mas nada impede que essa festa se realize, né? Aí tá a entrada do Setúlio Oeste, agora a gente dá a volta no quarteirão, a gente tava lá na Leste, a gente vai dar a volta literalmente no estádio inteiro pra ir lá pra Sul pra assistir o nosso jogo, pra assistir o nosso Coringão. Valeu! 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 No setor Fazer nossa festa aí Agora vamos Lá no banheiro Que nós tá apertado É nóis, vamos que vamos A bandeirinha do Timão Já estamos dentro galera Já estamos dentro, falta pouco Faltam menos aí de duas horas Pra final começar Corinthians tem 3x0 Vamos se Deus quiser Ganhar esse título E vamos comemorar muito aqui na arena Vou mostrar aqui rapidinho Pra vocês O telão Se Deus quiser hoje eles vão colocar alguma informação Aqui pra vocês Chegamos na nossa casa Agora estamos aqui na arena A parte aqui de cima É um camarote Acho que se não me falha a memória É o camarote do fiel torcedor Estão com uma galera em cima Uma vista bem da hora Bem privilegiada Mas estamos aqui Já dentro da arena Vamos tentar ficar o mais próximo possível Ali do campo E vamos que vamos Pro Corinthians E é nóis Vale tudo agora Então Daqui a pouco começa o jogo E eu vou registrar todas as imagens pra vocês E eu vou registrar todas as imagens pra vocês E eu vou registrar todas as imagens pra vocês E eu vou registrar todas as imagens pra vocês E eu vou registrar todas as imagens pra vocês H Lia Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?